Móveis planejados com alto padrão de qualidade e design inspirado no que é usado no exterior. A Linfield Móveis Planejados é a empresa que vamos conhecer agora. Quando a vontade de empreender se une ao conhecimento em determinada área, o sucesso é garantido. E a história da Linfield Móveis Planejados tem toda essa conotação. O pai sempre trabalhou com marcenaria e o filho com engenharia, mas a vontade de empreender falou mais alto e o Guilherme mudou de ramo. Sempre foi um sonho empreender, fiquei anos trabalhando como engenheiro e peguei o gancho do pai, toda a história. Unidos, pai e filho montaram a Linfield em 2017 em casa mesmo. Em apenas seis meses de sociedade, os negócios cresceram e a empresa mudou para um lugar maior. Graças ao método de trabalho utilizado, que preza pela qualidade nos materiais, agilidade e entrega e outros diferenciais trazidos na bagagem do Guilherme dos Estados Unidos, a empresa cresceu. Tive a oportunidade de aprender, trabalhar junto com o americano, tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas do ramo da construção civil, que trabalhavam também com montagem de móveis e toda essa ideia e essa metodologia de trabalho nós trouxemos, eu trouxe de lá. Na prática nós trouxemos materiais diferenciados, acabamentos, ferragens, disposições diferentes dos móveis em determinados ambientes. Em pouco mais de um ano, a Linfield mudou novamente de espaço. A oficina de 130 metros quadrados se transformou num espaço de 340 metros quadrados, onde uma equipe de nove funcionários vende e produz móveis sob medida para qualquer tipo de ambiente, doméstico ou corporativo. A Linfield se tornou referência em Bragança Paulista por alguns motivos, entre eles a parceria com designers, com arquitetos e até com lojistas que atestam a qualidade dos produtos feitos por aqui. Nós trabalhamos com parceria com lojas, fornecedores e agora ultimamente nós estamos trabalhando com parcerias com arquitetos, designers de interiores. Nós temos a oportunidade de fazer móveis e designs e projetos que saem da comodidade da novelaria convencional. Se fazer parcerias com lojistas, arquitetos, designers deu certo e aumentou a produção, os negócios cresceram, outra coisa que deu certo também por aqui foi a vontade de empreender do Guilherme, que hoje se considera uma nova pessoa e já tem planos para o futuro. Nós investimos bastante em máquina, entregamos sim no prazo, com isso a ideia é que estamos contratando bons profissionais, estamos investindo cada vez mais em máquinas, em nova tecnologia e uma das coisas que nós levamos a sério é a indústria 4.0, que é a internet das coisas. Então cada vez mais a gente vai querer aplicar essa metodologia que é a indústria 4.0 cada vez mais na linha.